Ae, tamo de volta aqui galera, com Final Fantasy 2 Pixel Remaster, no mesmo lugarzinho que a gente caiu aqui no buraco aqui na caverna, beleza? Vamos subir ali e ver o que tem no baú. Depois a gente sobe pelas escadas aqui. Ah, bicho. Matar esses bichos fracos aí. Eu provavelmente deveria levar o sino de volta pro dragão, né, o pingente, e voltar aqui depois. Mas eu vou explorar primeiro isso aqui, porque a gente já tá aqui, né? Eu não tô afim de voltar agora não, a gente já tá aqui. Por que eu simplesmente voltaria? Não tem como pegar aqui o negócio? Ah, mano, tá bloqueado aqui. Ô, mapa troll, hein? Provavelmente é pra baixo aqui, vamos lá. Ô, zumbizada. Pera aí, fogo. Fogo, porrada, porrada. Vamos lá. Toma. Pronto, morreu. É bom todo mundo poder usar magia e não precisar de um black mage, mas ao mesmo tempo é ruim, né? Eu não quero ficar grindando magia, cara. Isso me imita nesse jogo, ficar grindando magia. Em off eu não grindei nada, tá? Eu fui de um vídeo pro outro logo direto. Mas às vezes eu fico grindando magia com os bonecos um pouquinho pra não ficar muito fraco. Porque o segredo do Final Fantasy 2 é o grinding de magias. E de habilidades. Rapaz. Eu não já estive aqui? Eu não já estive aqui? Rapaz, eu não já estive... Pera aí. Eu acho que eu já estive aqui. Tenho quase certeza que eu já estive nesse lugar aqui. No vídeo passado, não. Não. Mata logo. O gigante! Morreu. Tenho quase certeza que eu já estive aqui, galera. Olha só. Eu já estive aqui. Eu já estive aqui. Vamos voltar. Não é por aqui. É por baixo. Na real, eu só precisava usar o teleporte e voltar pro começo e descer de volta por aqui. Mano, vale a pena. Vale a pena. O melhor é... É vir pra cá. Na real, não tem nem como ir pro lugar que eu queria porque a ponte quebrou, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, pra cima tem como ir. Só não tem como ir pro lado que eu queria ali. E aí, bicho. Toda hora os bichos da alma amarela, cara. Morram, japoneses. Vambora. Aê, morreu tudo. Vamos subir aqui nessa merda aqui nesse cara. Nesse troço aqui. Ah, não, cara. De novo? Mata logo. Fuego. Aê, morreu. Pronto. Maluco. Olha isso, cara. Pera aí, pera aí. Pera aí, ô gralhada. Vou tacar madinha em todo mundo. Não dá dano. Os bonecos não dão dano. Os bonecos não... Aê. Vamos bater normal, mano. Que ninguém dá dano. Bater normal dá mais dano que magia nesses bichos aqui, cara. Aí, a nevasca do gás subiu de nível. Isso é bom. Ah, olha onde a gente veio parar, mano. Puta merda. Tá bom. Tá bom, então. Vamos lá, magia, Maria. Magia, Maria. Teleporte. Vamos voltar lá pro lugar que o dragão mandou. Essa caverna é estranha, cara. Não gostei dela. Vamos usar a cabana aqui. Vamos se curar e vamos lá no dragão falar com ele. Simbora, simbora, simbora. Ô, cacete. Mais gigante, velho. Olha o dano, velho. Olha o dano do gigante, cara. Ainda bem que eu tô com um absorve de dano. Olha isso, cara. É cada porradão na cara da menina, cara. Nem parece que tem leis nesse país. Mata. Pronto, mata esse próximo. Maluco, eu odeio os gigantes, cara. É o pior bicho que tem no jogo, na moral. Vamos entregar o pingente pro dragão. Falar com ele. Vamos. Olha o que a mulher falou. Ouvi dizer que as câmaras mais profundas da caverna abrigam a fonte da vida, o lugar que a Serpia usava como chocadeira. Então é lá naquele laguinho que a gente chegou. Vamos falar com a Serpia aqui. Nós viemos pedir a sua ajuda para destruir o Império, nosso inimigo em comum. Você pode nos ajudar? O veneno do Império já corre nas minhas veias. Eu não escaparei do destino que acometeu meus irmãos. Vamos perguntar. Caraca! Eu tenho um último pedido para lhe fazer. Levem este ovo para a caverna ao norte daqui e mergulhem na fonte da vida. Este é o último ovo de Serpia que existe. Se não for mergulhado na fonte da vida, logo ele definhará e morrerá. Você obteve o ovo de Serpia. Maluco, eu vou ter que voltar lá na caverna? Ah, meu Deus do céu! Ovo, a última das Serps. Levem-no para a fonte da vida. Eu imploro. Morreu! O dragão morreu! Eu não pude falar mais nada com ele. Beleza! Eu vou levar o ovo lá, cara. Puta merda, o dragão morreu, cara. Eu vou ter que levar o ovo lá para a aguinha lá do descanso. Aí é fogo, né, mano? O dragão morre também. Todo mundo morre aqui. Vamos lá. Não tem nenhuma cidade para comprar arma melhor. Se bem que nem precisa. Está todo mundo tão fodelástico. Comprar arma vai ser desperdício. Olha lá o arco da mulher dando 300 de dano da pirata. Eles enfiam esses personagens guests da história só para dificultar nosso jogo, né? Para o jogo ficar mais difícil. Cara, eu não sei o caminho de ir para o ovo, não. De levar para a água lá, não. Onde é que será que é o caminho dessa porra, hein? Será que era o caminho que a gente fez? Só que pegando o outro lado? Agora eu estou em dúvida, mano. Ah, meu Deus do céu. Se tiver muito combate, eu vou pular, tá, galera? Eu vou pular quando a gente estiver lá embaixo, tá? Fui. Então, galera, eu cheguei aqui. Aqui foi o lugar onde a gente caiu. Não sei se vocês se lembram. Provavelmente o ovo é por aqui. É a única coisa que faltava. Vamos embora. Ah, não. Gigante. Me dá um tempo, gigante. Me deixa em paz. Eu não vou ficar perdendo tempo com o gigante, não, tá, galera? Gigante é filho da puta. Ele mora sozinho aqui. O quarto dele fede. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com ele, não. Ah, meu Deus. Dois gigantes. Dois masturba... Ele vem com a mão no saco, gigante. Tá vendo? Tá vendo a mão dele no pinto? Eu não vou perder meu tempo com esse gigante, não, velho. Tchau. Aê, vambora. Mais um gigante! Caralho, tchau. Se vier bicho normal, eu mato. Gigante, eu tô com preguiça, cara. Na moral. Aê, veio o bicho normal. Morre. A linguetinha de fogo do bicho é engraçado. Desse... Desse japonês. Desse bicho aí. Ah lá, mano. Mais bicho. Hum... É aqui, mano. Não, não é aqui. Quer dizer, é aqui. O caminho certo é aqui. A gente vai vir pra cá. Vai pegar o baúzinho ali. Aí a gente... Oxi! Vale a pena lutar. Vamos cair na porrada. Cara, é incrível como o cajado dá muito mais dano, né? Ana Maria. Maluco! Ai, caralho. Eu até agora nunca tenho um machado decente pro gaio. Eu tô com uma lã... Ou tridente, né? E um machado. Mas eu queria pegar um machadão pra ele ficar mais forte. Dois machadões. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tomo do quê? Do sono. Tomo da evasão. Tomo da cegueira. Vou ensinar só o básico aqui pros personagens. Não precisa de tudo, né? Frasco de ácido. Maluco! Ácido causa... Que? Eu sei o que faz o ácido, tá? Eu fui pra escola, jogo. Mas, porra... Morre, bicho! Beleza, vambora! Ah, meu. Qual que é a porta correta, cara? Não é, obviamente, aquela. Deve ser essa daqui. Não, não é essa daqui também. Será que é, obviamente, a do canto? Não é a do canto. Ah, meu Deus do céu. Ah, emboscada gigante. Eles vão fazer gangbang na pirata. E snu, snu na marinha. Eles vão fazer death, mais snu e snu nela. Vambora. Não, maldito. É aqui. Ah, meu Deus. Só tem gigante, cara. Só tem gigantão. Mata. 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 Aqui tem coragem. Mata. Mata o feedpots. Mata. 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 Pronto. Desgraçado. É aqui. Aê. Olha só. Pera, tem um bicho ali. Pera, é uma mantícora. Que porra é aquela? Ah, tá bom. Acho que é só a gente brigar agora, né? Quimera. A Quimera quer meu ovo. O Guy falando. Quimera quer meu ovo. Maluca a quantidade de Quimera. Tá, vamos lá. É, protege o grupo inteiro. Frenesi no grupo inteiro. Evasão no grupo inteiro. Vou buffar todo mundo com tudo que tiver aqui. Puta merda. Olha o dano do bicho, velho. Ahn, vamos lá. Cura o rapaz aqui que apanhou. Hum, será que trovão... Dá dano nesse bicho? É, 71. É melhor bater. Eles são bem fortes, né? Deixa eu ver. Fogo. Vamos testar as magias aqui. Ah, tá morrendo. Fogo é fraco. Nossa senhora, labarida. Ó, nevasca, mano. Nevasca é fraca também? Deve ser só o trovão que é forte contra essa porra. Trovão e porrada, né? Nossa senhora. Ahn, deixa eu ver. A todo o ar. Não vai funcionar isso, não. Nenhuma dessas paradas funciona, provavelmente. Vamos só bater normal. Manter a cura... A cura na linha de ação ali. Eita porra, a labarida matou... Matou a piratinha. Eu vou reviver ela. Não posso ficar morto não, cara. Porra, castei a cura no grupo inteiro. Morreu. Morreu. Aê, matamos a quimera. Maluco. Vamos lá. Vamos curar todo mundo. Enterra todo mundo. Quer dizer, enterra todo mundo. Cura todo mundo. A ponte de vida reflete uma luz suave. Ovo de serpe. O ovo de serpe submerge suavemente até o fundo da ponte. E aí? O ovo repousa no leito da fonte de... E aí, jogo? WTF? É só ir embora agora? Acabou, né? Acabou, né? Quer dizer... Acho que acabou. Vamos ir lá voltar pro castelo agora. Volta pro castelo. Cura a personagem aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Morto. Vambora. Vamos avisar pra mamãe dragão que a gente jogou o filho dela na água lá, né? O que que a gente faz agora? Fica esperando. Será que vai sair um bebê? A serpe morreu! A última das serpes morreu, mas ainda temos o ovo que vocês colocaram na fonte. Algum dia ele vai chocar e a serpe abrirá suas grandes asas e voará no céu pelos rebeldes. As serpes não podem agradecê-los pelo que vocês fizeram, mas deixem-me fazer isso por elas. Nós estamos muito gratos. Ah, filha da puta. Era pra você me dar uma recompensa. Morreu! Mano, e agora? Essa era a nossa missão aqui? Caramba! Ela morreu, mas a gente deixou o bebê lá na fonte. E matou a quimera que provavelmente envenenou a água, né? Agora a gente vai ter que vazar daqui. Voltar lá no cara. No comandante e falar que a gente cumpriu a missão, né? Caramba, mano! Então era essa a nossa missão? Tão simples? No vídeo passado a gente ficou perdidão lá na caverna, né? Mas a gente conseguiu fazer tudo certinho. Provável que eu vá ter... Cara, deu vontade de explorar a caverna aqui de baixo, ó. Ilha Tropical. Mas acho que eu não vou explorar nada, não. Vamos ver o que tem aqui em cima. Não tem nada aqui em cima. Nem chocobo, nem nada. Maluco, olha quanto morto-vivo. O que é isso, meu filho? Caramba. Mata tudo com fogo. Esse bicho nem faz nada, né? Esse estalactite, ele aparece. E a gente só bate o bicho. Não dá um debuff. Morreu. Eles foram tendo mais cuidado conforme os anos foram passando. Eu me lembro quando eu joguei Fire Emblem Fantasy X pela primeira vez. Cada cenário que eu ia no jogo, eu tinha que me preocupar com algum bicho diferente. E eles variavam bastante. Chegando até mesmo serem irritantes. Tipo esses gigantes aqui. Pra onde é que a gente vai agora? Voltar direto pra Altair, né? Qual que é o melhor caminho pra Altair? Acho que é só subir, né? Pegar o caminho aqui de navio e... Bom, missão cumprida. O dragão morreu, mas... O ovo foi colocado lá pra quando... Nova vida retornar. Quando o filhote nascer, ele poder voar pelos rebeldes. Antídoto, pronto. Vamos lá. Nossa senhora que vai ter combate no caminho. Bucaneiro. Cheio de pirata, maluco. A gente não encontrou pirata, né? No vídeo passado, só quando levaram a gente embora. Mas a gente não encontrou pirata no mar. Que nem no Final Fantasy 2. Tanto de pirata que tinha. Vamos lá. Eu quero vir reto pra cá, pra cima. Ah, meu Deus do céu. De combate no meio do caminho. Pronto, acabou. Aí, chegando aqui no estreito. No Gibraltar aqui. Nossa, mergulhante. Que bicho é esse? É aquele espássaro que mergulha e pega o bicho. Peraí, o Tair é aqui no meio, não é? É, aqui no meio. Vamos lá. Vamos voltar, galera. Avisar do cumprimento da nossa missão. Agora a gente tem um navio, mano. Agora a gente não precisa ficar pagando pra fazer viagem. Que pagar o quê, meu? Ah, pagar pela viagem. Agora a gente tem o próprio chip. Vamos lá. O que aconteceu com a princesa? Todo mundo fala... Tudo que ela faz é rir quando falo com ela. É, a princesa tá doida, mano. A princesa tá doida, doida, doida. Vamos falar aqui com o cara. A Hilda anda muito estranha ultimamente. Eu tento falar com ela, mas ela só ri. Será que a morte do rei perturbou tanto assim? Eu não sei o que fazer para ajudá-la. Você pode falar com ela por mim? Ela também respondeu a gente assim, mano. A Hilda também tava maluca. Ela também ficava... Pera, esse é o quarto do rei. O falecido rei. Esse aqui de baixo é o quarto da Hilda. Pirion, tem um assunto que eu queria conversar com você em particular. Ih, não tá maluca, não? Vamos esperar lá fora. Ih, mano. Geral vai lá pra fora. Tá bom. Ih, eu vou comer a princesa? Ela foi pra cama, cara. Não, peraí. Venha para mim, Pirion. Que porra é essa, velho? Que dia... Vossa Alteza? Vai ficar parada aí até quando? Não gosto de ser provocada. Que que é isso, velho? Hã? Que que é isso, velho? Agora você é meu, Pirion. O que você fez com a princesa? Caralho! What the fuck? Não tô rápido, cobra traiçoeira. Maluco! A princesa tentou arrancar meu pinto fora. Tá bom, pande? Olha isso, mano Ela deu debuffs na gente Ela tá encantada Encantar seria uma maldição Agora eu não sei o que fazer Vou tacar ácido nela Caramba, ela bateu no Gai A nuvem venenosa foi fraquinha Não deu dano, não Ah, voltou pra dormir Olha só Olha como é que a rainha lã, minha burra Meu, todo mundo tá encantado Como é que fica isso aqui? Será que eu tenho que bater nos aliados Pra eles saírem do encantamento? Matou Fudeu O grupo inteiro encantado Ih, não adianta bater não, mano Bater não tira do encantamento não Puta merda, velho Tá todo mundo encantado Tá todo mundo encantado Fudeu Meu Eu tô sem mana Eu tô sem mana Vamos lá Fila da mãe Fila da mãe Vamos usar a super poção aqui E vamos tacar E vamos tacar Eter na personagem ali Acho que o certo aqui é Como é que eu tiro essa merda, velho? Como é que eu tiro o sono deles? Ah, chifre de unicórnio Cura efeitos adversos Boa Ah, morreu Matamos ela Não precisou de muita coisa Se fufu Todo mundo pôde nível Maluco Não era A princesa Leila Quanto você viu Dessa conversa? O suficiente Pra saber Que você não devia Baixar a guarda Perto de moças bonitas Eu diria Cadê a princesa De verdade? Péssimas notícias Acabamos de saber Que está havendo um torneio Em Palamécia E o prêmio É a princesa Hilda Vamos ter que ir atrás Eu vou com vocês Eu Eu quero ajudar A resgatar a Hilda Relaxa Eu sei como você se sente Capitão Eu e os rapazes Vamos cuidar do seu exército Eu sou linha dura Não precisa se preocupar Com a gente Caramba Gordon entrou no grupo E a Leila vai ficar Mano A Leila vai ficar E o Gordon vai com a gente Legal A Leila vai comandar Os exércitos E o Gordon vai com a gente Resgatar a princesa Que foda Bom galera Eu vou encerrar por aqui Eu Eu não vou Esticar mais Esse episódio Do que já teve aqui Porque foi bom O suficiente A gente quase Porra A princesa A falsa princesa Quase me engambelou Ali E quase Arrancou meu pinto fora Comentem aí O que vocês acharam Do episódio E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo